Antes, vamos falar aqui, ó, desse cabelo que a Dani fez. Olhem o que é o brilho desse cabelo, gente. Não, esse cronograma capilar da Dani é incrível, incrível. E é impressionante como em um ano a Dani conseguiu recuperar o meu cabelo. Menos de um ano, porque vai fazer um ano em final de janeiro que a gente começou. A Dani, além de ser uma profissional incrível, é uma menina maravilhosa e faz um trabalho muito, mas muito responsável. Mas vamos ao look de hoje. Eu escolhi esse vestido maravilhoso da Vitória Cândido, que é a cara do verão. Ele tem essa fenda, ó, e eu coloquei com esse tamanco matelaçado da Sapri, que tem a altura ideal, além de serem muito confortáveis os calçados da Sapri e serem lindos. Olha aqui o saltinho dele. E eu tô adorando, né? Tô adorando a Sapri, tô encantada com o produto que eles têm e com o conforto, principalmente. E esse vestido da Vicky é um vestido que tem essa estampa aqui no barrado, que tá maravilhosa. Ele é super confortável também, um vestido que dá pra usar com sutiã. Muito feminino, com essa fenda aqui. Eu adorei, viu, Vicky? Eu sei que tem outra cor. E tô apaixonada por ele. E pra arrematar a minha produção, essa bolsinha linda da Simple Straw, que faz assim, ó, que tem um produto muito, muito legal. Eles trabalham com slow fashion, então são poucas unidades de cada peça. E eu acho que a bolsa de palha, ela dá uma leveza pras produções. Ela deixa as produções mais naturais. E tá incrível, né? Eu adorei. E tá incrível, né? Eu adorei. E aí